DJ soltou, e as novinhas se envolveram O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu DJ soltou, e as novinhas se envolveram O nós rolou, e as novinhas se envolveram O nós rolou, e as novinhas se envolveram Vim colocar, beijando, e a boca meus labios Gritou bem alto, e as novinhas se envolveram O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu Se apaixonou por mim, fudeu Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na beira de gene, fechou no dom e fudeu, cai e fudeu